Boa tarde a todos, é um grande prazer para nós da Federação recebermos para mais um evento presencial do nosso está na mesa, gostaria de saudar o prefeito Fábio Branco, o prefeito Fábio é uma grande honra para nós recebermos da nossa entidade alguém que, além de político, destaque é empresário também, então essa casa é sua, gostaria de saudá-lo e saudar todas as autoridades aqui presentes, agradecer também ao Fernando Estila, pela gentileza da aceitação do nosso convite, ao Paulo Bertinetti, amigo, mais uma vez nos encontramos para um evento que está na mesa, Caio Viana, presidente da CCGL, Caio, é um prazer tê-lo na nossa casa, Chico Marcelos, da mesma forma, a imprensa que nos acompanha, senhoras e senhores, para tratar de um tema fundamental para o desenvolvimento de qualquer região em qualquer país, qualquer estado que é logística, infraestrutura, especialmente tratando aqui de um dos meios logísticos que, historicamente, o Rio Grande do Sul relegou, apesar de que tenha sido base no início do nosso desenvolvimento, hidrovias é um tema que está aquém do possível, né, para o desenvolvimento do nosso estado. E, prefeito Fábio, a metade sul do nosso estado teve um momento especial. Os investimentos estão sendo realizados por uma região em um novo ciclo de desenvolvimento, com repercussões positivas para o crescimento da economia de todo o estado do Rio Grande do Sul. São investimentos diretamente gerados e viabilizados pelo nosso porto de Rio Grande, que é um vetor de crescimento para o nosso estado. Felizmente, os diferentes níveis de governo, tanto estadual quanto a Prefeitura de Rio Grande, aqui representado pelo senhor, têm trabalhado para que essa potência do porto seja melhor aproveitada. Mas, mas ainda há muito a ser feito. Na semana passada, aqui mesmo, no nosso estado da mesa, discutimos justamente os gargalos monoviares que atrasam o desenvolvimento do nosso estado. Atualmente, 88% das nossas cargas são transportadas em monovias, enquanto no país, a dependência é de apenas 65%. Isso mesmo com um enorme potencial groviário no nosso estado. Esse possível uso dos nossos rios foi um dos fatores que viabilizou um investimento importante realizado pelo nosso convidado, pela Iara Fertilizantes, aqui representado por Cristiano Barcelos. O nosso corredor aquaviário foi visto pela Iara como um diferencial competitivo, mesmo sendo ele subutilizado. Esse é um exemplo prático que podemos sim crescer a partir dos nossos portos, para o nosso estilo, de que há espaço potencial para, melhorando a nossa infraestrutura, atrair grandes investimentos. E isso passa também pelas concessões, a iniciativa privada, dessa malha aquaviária. A Federação defende essas concessões, já escuta pelo governo general. O investimento da Iara Fertilizantes é de 2 bilhões de reais no novo distrito industrial de Rio Grande. Hoje temos instalada a mais moderna fábrica de fertilizantes da América Latina. Outro investimento que mostra a força da Meta-de-Sul é o recém-licenciado projeto da usina terra elétrica de Rio Grande, liderada pelo Grupo Cobra, que deve injetar 6 bilhões de reais na economia gaúcha, gerando emprego na região sul e resolvendo, no futuro, a disponibilidade de gás para o nosso Estado, se não para o país. Por isso, é fundamental a apreciação pela ANEL no processo de transferência, da titularidade da termoelétrica para o Grupo Cobra, prefeito, e conte com o nosso apoio nesse sentido. Considerando o Porto de Rio Grande como estratégico para sua operação, a Cooperativa Central Gaúcha, a nossa CCGR, aqui representada pelo Caio Guilhara, também ampliou recentemente a sua capacidade de escoamento de grãos através do Porto. São investimentos que marcam uma retomada para a cidade de Rio Grande. O projeto do Porto em Cusco é com oferta de 2,5 mil hectares de áreas de distrito industrial, prova disso. De propriedade do Estado, os lojas são comercializados com amplos incentivos às empresas. Temos ainda a retomada gradual da atividade naval dos estaleiros. O estaleiro de Rio Grande e o Grupo Ecovix mantém cerca de 500 vagas diretas em serviços de reparos a navios, especialmente navios petroleiros. Na outra margem do canal portuário do município de São José do Norte, o estaleiro da EDR tem vencido concorrências para a construção e montagem de módulos de plataformas consorciados com diversas outras empresas do país. Destaco ainda, prefeito Fábio, a aprovação da Lei de Liberdade Econômica Municipal, considerada a mais liberal do país, reconhecida em ranking do nosso Ministério de Economia. São cerca de 1,3 mil adivinados de baixo risco, já descansadas de qualquer licença para funcionar. Hoje, recebemos na mesa lideranças empresariais e políticas que lideram esse grande momento do Rio Grande e do nosso Porto de Rio Grande. O prefeito Fábio Branco comanda pela terceira vez o Executivo Municipal. Já foi deputado e secretário estadual justamente no tema que tratamos hoje, que é desenvolvimento. Político experiente e que tem contribuído com a retomada econômica nesse importante município do nosso estado. Fernando Estima é o diretor do Porto do Zé Guedes, Superintendência dos Portos do Rio Grande do Sul, a autoridade portuária que é responsável não apenas pelo Porto de Rio Grande do Sul, mas que tem contribuído enormemente para o melhor aproveitamento desse potencial hidroviário do nosso estado. Ele já foi coordenador da Féu Paulo Naval, participou ativamente da construção do APR Paulo Naval e foi gestor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Danópolis, dos governos Eduardo Leite e Paulo Mascaretas. Caio César Fernandes Guiana é o presidente da Cooperativa Central Gaúcha Anivitada, nossa CCGM, Termasa e Vergrasa, e Cooperativa do Pecuário Júlio de Castilhos. Diretor-Presidente do Tecão Rio Grande, Paulo Bertinete é engenheiro da Universidade de Marquinhos em São Paulo, que trabalhou quatro anos em Nova Iorque e foi gestor da Carvel do Grupo do Orbe Sur. Paulo também é presidente do Sindicato dos Terminais Marítimos do Porto de Rio Grande, membro do Conselho de Autoridade do Porto de Rio Grande e membro do Conselho de Administração do Centro das Indústrias do Rio Grande do Sul e agradeço muito, aceitou o nosso convite para integrar também o Conselho da nossa Federação. Cristiano Rodrigues Barcelos é diretor de operações da IA, empresa multinacional da URMESA, que é líder mundial do setor de fertilizantes, com operações em mais de 60 países e venda em mais de 160 países. Rio Grande é a maior e mais moderna fábrica de produção, mistura e inspeição de fertilizantes da América Latina. O currículo de vocês demonstra a importância das suas presenças para a contribuição do debate que temos hoje. Agradeço a cada um pela disponibilidade para participar desse importante evento sobre o desenvolvimento do Rio Grande do Sul e a todos vocês pela presença desse importante debate que teremos aqui hoje. Muito obrigado.